Empresas de sucesso criadas e dirigidas por jovens. Na quarta reportagem da série Gerações, nossos repórteres no Brasil e nos Estados Unidos foram descobrir o que essas empresas têm. Nós entramos até na sede do Facebook e você vê agora como é trabalhar por lá. A garotada avança pela porta principal, mas não vem para visitar nem para procurar estágio. São funcionários do primeiro time, qualificados e muito bem pagos. Logo em seguida surge mais um jovem de camiseta, jeitão descolado, tem cara de presidente. Mark Zuckerberg não está nem aí para a câmera. Se a notícia para ele é rotina. Aos 26 anos, o fundador e presidente do Facebook é um símbolo de sucesso na geração Y. Além de muito ocupado e bilionário. Mas o que nos trouxe a Paulo Alto na Califórnia foi uma pergunta. Como é a vida nessa empresa que bota no ar uma rede social na internet com meio bilhão de usuários no mundo? Um lugar em que aos 20 e poucos anos você pode ser diretor e ter a impressão de que está velho demais. Eu me sinto velha porque eu estou trabalhando aqui há mais de 5 anos. Entrei quando eu tinha 21, agora eu tenho 27 e sinto que já tive muitas experiências. A Experiente Naomi foi uma das primeiras funcionárias do Facebook. E diz que não se lembra de quantas promoções recebeu nessa meia década. Eu tive muitas funções diferentes aqui. Quando comecei era uma empresa muito menor, então eu fazia de tudo. Incluindo pedir comida chinesa, limpar o escritório, vendas, marketing, relações públicas. Apenas um ano depois, ela virou gerente, mas ainda não era o bastante. Eu estava mais interessada em ser diretora de produto. Eu adoro trabalhar com os engenheiros, eu gosto de estar realmente envolvida em construir alguma coisa. E quando me tornei diretora, foi como conseguir o emprego dos sonhos. É uma empresa criada e comandada pela geração Y. E até por isso, a palavra comando nem faz muito sentido aqui dentro. Os setores são organizados em times. E a hierarquia, bom, será que alguém aqui está preocupado com a hierarquia? Lembram da chegada do presidente? Pois é, o engenheiro brasileiro Rodrigo Schmidt estava aqui andando com esse skate ultramoderno e achou aquela cena a mais normal do mundo. A gente tem livre acesso para conversar com quem quer que seja na empresa, com os diferentes times. Inclusive com o presidente da empresa. Todo mundo tem uma voz na hora de criar um novo produto, na hora de adicionar um novo recurso no site. Todo mundo tem a voz. Numa empresa onde se é estimulado a ser criativo o tempo todo, ninguém bate ponto. Eles querem trabalhar com prazer a qualquer hora do dia ou da noite, pensando sempre em resultados. Você adquire uma responsabilidade maior e você se sente... Você tem mais autonomia em cima do que você está fazendo. O engenheiro que hoje ajuda a desenvolver as ferramentas do Facebook saiu da cidade portuária de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Foi estudar em Campinas, no interior de São Paulo. Fez doutorado na Suíça e há dois anos trabalha aqui na Califórnia. Considerando a idade e 32 anos, Rodrigo é oficialmente da geração X. Aquela turma, como eu, que era adolescente nos anos 80. Mas conversando com ele, você não tem dúvida de que o DNA desse engenheiro é totalmente geração Y. Da turma que hoje anda pela casa dos 20 anos. Mas afinal, o que X e Y significam pra ele? Possivelmente nomes que eu daria pra variáveis no programa. Pra uma geração acostumada com coisas multitarefa, tipo falar no celular, ir trabalhar e andar na rua ao mesmo tempo, isso aqui é uma coisa normal. Dentro da empresa, eles acreditam que jogar é uma coisa que se faz ao mesmo tempo que se trabalha. Afinal, pra geração Y existem mil e uma formas de ser produtivo. Aqui cada um decora a baia do jeito que quiser. No Facebook, os funcionários têm três refeições grátis por dia. E se quiserem novos ares, podem comer debaixo da árvore. Ou bater uma bolinha na quadra de basquete. O funcionário mais velho que encontramos aqui era um senhor de 43 anos. Raro representante da geração X, devidamente adaptado, interagindo com a garotada. E mais do que tudo, aprendendo com eles. Uma das coisas que faz o Facebook tão especial é que, na prática, ele é dirigido por gerações mais jovens. Eles trazem um senso mais integrado de redes de contatos e são mais abertos. E percebem o papel que o Facebook pode ter tanto na vida pessoal deles, como na sociedade em geral. Enfim, numa empresa de comando tão jovem, o que acontece é que os mais velhos acabam agindo de forma parecida com os mais novos. E quem não fica esperto, fica pelo caminho. Esse modelo de empresa com jeito de playground já chegou ao Brasil. Isso lá é pose de presidente. Diego, de 27 anos, nunca teve muita paciência para subir os degraus da carreira. Acabei percebendo que o meu grande sonho era ser presidente de uma grande empresa. E não somente uma grande, mas que pudesse ser uma empresa diferente. Com toda a pressa da geração Y, ele achou mais prático fundar uma empresa para ser o presidente dela. O serviço que eles oferecem está em alta, a digitalização de documentos. E bem ao estilo do chefe, os funcionários registram os novos clientes... E fazem reuniões estratégicas. Eles até tentaram montar uma sala de reuniões assim, mas séria. Mas olha o que virou. Agora, se engana quem pensa que é brincadeira trabalhar aqui. Minha meta é semanal. Nossas metas são bem de curto prazo. E o que provoca maior expectativa nas quintas e nas sextas. Foi desse jeito que a empresa triplicou de faturamento no ano passado. O prêmio foi todo mundo para a Disney. Se eles repetirem o feito, vão para Las Vegas. Não é nada radical como andar de meias. Mas nas empresas convencionais, os chefes também estão se aproximando do jeito Y de ser. E o líder que está direto com cada profissional, ele é uma pessoa... Ele tem que ser uma pessoa mais participativa. Uma pessoa que dá feedback. Que ouve feedback também. Que reconhece quando ele erra. Que propicia trabalhos desafiadores. As mudanças também valem para os mestres que o jovem tem antes de chegar à empresa. Ser professor já não é mais como antigamente. O que acontece hoje é que nós temos uma possibilidade de trazer para a sala de aula coisas, informações, imagens e sons que 30 anos atrás era impensável. Mudou a forma de dar aula, mudou o aluno, mudou a estrutura da sala de aula. Além de usar recursos tecnológicos nas aulas, esta faculdade de São Paulo chamou de volta alguns ex-alunos para que falem com os novos universitários, de Y para Y. A gente chegar a uma linguagem comum e também trocar nossas experiências com as tecnologias. A missão da jovem professora Natália, ajudar o aluno a organizar o conhecimento no meio de tanta tecnologia e informação. Ele tem um conteúdo muito mais, uma grande quantidade de informações, mas essas informações não estão muito bem nas gavetinhas certas. Eles ainda não conseguem entender que essa informação um dia pode se tornar um conteúdo. Mas e os alunos que ainda nem chegaram à faculdade? Será que eles pensam e agem do mesmo jeito? Na reportagem de amanhã, você vai ver que já existe uma nova geração batendo na nossa porta.